Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Tentitec, Rodrigo Vaz falando. Mais um videozinho rápido que eu vou mostrar pra vocês hoje. Esse monstrinho aqui ó, é a caixinha de som Enusik Sound Cup. Subwoofer aqui embaixo, ela é resistente a gotas d'água, você não vai mergulhar ela, mas ela suporta respingos de chuva, respingos de suor, você consegue tranquilamente. Ela tem duas posições de apoio, assim na mesa ou deitada assim, ela tem também essas bases aqui. É uma caixinha que tem conexão NFC, como vocês podem ver aqui na frente, e conexão Bluetooth. Dois modos, um modo pra ambientes internos e outro pra ambientes externos. Cuponzinho bacana dessa caixinha, vou deixar o link dela na descrição do vídeo, junto com o cupom pra você comprar na loja Banggood. Tá saindo num precinho bom pelo custo-benefício dessa caixa, pelo que ela oferece, tá bom? Então já se inscreve no canal, já deixa aquele like no vídeo, marca o sininho de notificações pra ser avisado a cada novo vídeo publicado por mim. Me siga nas redes sociais, todos os links aí na descrição do vídeo, grupo no Facebook, Instagram, Twitter, grupo do WhatsApp, de ajuda, de cupons, canal no Telegram de cupons e promoções, tudo vai estar aí embaixo. Link do produto com cupom também pra vocês poderem usufruir dessa belezinha. Vou ligar aqui um sonzinho rápido pra vocês poderem sentir a pressão da bichinha. Vou aumentar o volume agora aqui. Olha o subwoofer dela batendo. Tá no modo pra ambiente interno, vou colocar agora externo, vou mudar aqui. Ambiente externo. O som dela é monstro, monstro. Tá saindo aí na faixa de duzentos e cinco, duzentos e dez reais. Vale muito a pena, cara, muito a pena. E ela sai som por aqui. E o piloto lá também. E aqui por baixo o grave. Bonita, compacta e potente. Sente o grave dela aí. Show. Quem me conhece sabe que eu me amarro em som, cara. Essa caixinha é um espetáculo, vale cada centavo, beleza? Essa foi a dica de hoje, então. Me sigam, como eu já falei, nas redes sociais. Temos duas rifas ativas. Rifa dupla do Honor 9 e 6 de RAM com 128. E rifa dupla também do Xiaomi Mi Note 3, também com 6 de RAM e 128. Todos os links na descrição do vídeo, beleza? Tamo junto, galera. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!